Falando um pouco sobre essa falta de representatividade, a gente sabe da importância do Congresso Nacional para essas políticas ambientais e indígenas. Isso ficou muito evidente nos últimos anos com o avanço dessa pauta abertamente anti-indigenista na política. O Matheus falou agora um pouco sobre que nessas eleições nós temos vários candidatos indígenas, mas você acha que esse esforço para aumentar a representatividade vai efetivamente se converter em votos? A gente vai ter mais indígenas eleitos nesse ano? Olha, eu acredito que há algumas candidaturas que a gente espera que sejam vitoriosas. Nós temos a parente Sônia Guajajara, nós temos a parente Maiau Caiapó, nós temos a parente Wanda Uituto lá no Amazonas, são estados com grande expressividade, lideranças que a gente espera e tantos outros também. Isso só para lembrar alguns nomes aqui, que a gente acha fundamental. E esperamos que dê certo. Há um esforço nosso nas aldeias, dentro do movimento indígena, tentando que dê certo. Vamos esperar depois das eleições. Mas essa é uma estratégia fundamental que dê certo.